E aí gente, que empolga-se no Juju, galera, eu tô aqui com mais um vídeo Bora, eu estou aqui postando o canal Yutobakai, mas isso não era pra ser postado no Yutobakai Eu vou postar outro vídeo, que é que eu, avisando que eu criei outro canal, galera Sim, eu criei um canal Kayscroto Bom, eu coloquei esse nome porque é o único nome que vem em minha mente Eu juro que eu vou colocar um nome mais criativo do que esse Porque ele deve estar muito lixo Tipo, eu fiquei umas horas pesquisando assim, sabe, na minha mente Pra ver se consegui um nome bom, tipo Yutoba Mas eu não achei E tipo, como é Yutoba, eu ia colocar tipo Yuu Só que não Yutoba, alguma coisa assim no final Só que aí ficou como se fosse um canal de pornografia, tá ligado? Aí não Então Eu vou pensar em outro nome Eu já até pesquisei no Google Pra você ver como é que eu sou escuro Então Vamos voltar pro assunto Então É um vídeo rápido Eu só queria dizer pra você chegar lá Curtir o canal, né Que é like Eu vou estar postando meus vlogs e tudo mais E também Eu juro que eu vou conseguir um nome mais específico Mas Até agora É O nome está com É O nome está com Escroto Kai Eu vou demorar mais um tempo Pra Pra vocês conseguirem pesquisar Aí o suficiente Pra vocês pesquisarem E já deixarem lá o like Então É Além de falar que eu já criei o canal É que amanhã eu vou viajar Então Eu Já veio um inscrito aqui Que me mandou um e-mail De um vídeo Que ele copiou no meu YouTube E eu vou ver esse vídeo E vou reagir pra vocês E também Lá no meu canal Kai Escroto Vai Também ter o primeiro vídeo do canal Que Que Mais ou menos que vai estar Eu e o Lucas Do canal Brian Mas O nome novo Do canal dele Eu criei o meu canal Junto com ele O nome D Também Que ele me ajudou A criar o canal Então Parabéns aí Por Skate Scar É O nome é esse Skate Scar Se você não sabe Vai lá no Google Tradutor Coloca Scar Ou coloca Cicatriz Você vai ver Como é que se escreve Esse Scar Porque Mais ou menos que é Skate Cicatriz Esse é o nome do canal Mas A gente colocou tudo em inglês Sabe Pra parecer melhor Ai Porque Se a gente colocar Skate Cicatriz Aparece bilhares De bilhares De coisas E a gente não quer fazer isso Então Eu tô pensando Tô pesquisando no Google Pra ver se existem Outros canais Que tem o mesmo nome Ai eu quero colocar Um nome Que ninguém tenha Pra tipo assim Já escreve aquele nome lá Pronto Tipo Se você for pesquisar E o Tobacai O primeiro O primeiro que aparece É o meu Não tem outro É o primeiro mesmo Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva No meu outro canal Tá Tá Nesse canal aqui também Que você tá vendo Esse vídeo E fui Tchau Nesse canal Tchau 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 Obrigado.